Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo Hoje é manhã de sábado, me encontro agora nessa tradicional feira livre que acontece todos os sábados Nessa linda cidade, qual é ela? Craibas, Alagoas, eu me chamo Pedro Vieira, sou criador do canal Coisas de Arapiraca Aí é um imenso prazer estar aqui com vocês para trazer ou levar um excelente conteúdo Aqui está o rapaz que organiza aqui o estacionamento para quando você vem de moto, deixar aqui bem estacionado E você ficar à vontade para fazer as suas compras nessa feira Então vamos que vamos, peço se você ainda não for inscrito, inscreve-se no canal, deixa um joinha, um comentário que eu fico bastante feliz Bom dia pessoal, vocês estão trabalhando com o que? Bom dia Nós somos testemunha de Jeová, temos publicações gratuitas Olha que bacana Aí vocês fazem esse trabalho aqui nessa cidade ou em outras? Em todo mundo Olha que bacana, aí quem quiser só chegar e adquirir um conflito desse Olha galera, que coisa boa, a leitura sempre é bom né, independente de qualquer crença né, qualquer pessoa é bem vinda para uma boa leitura né Ah, muito bem Muito bem, muito bem, então convidando a galera que vem para cá e prestigia aqui vocês E aí Eu aposto que tá bom gente, muito obrigado viu Tá, até mais Valeu Tudo bom, beleza Aí aqui meus amigos, beleza amigão Aqui é a tradicional feira da cidade de Craibas, Alagoas Vocês que não conhecia, vem para a feira, aqui tem esse movimento Aqui tem, e aí meus amigos, beleza O amigão já vendeu os frangos quase todos, não foi? Já Tá de quanto o quilo? 12,50 12,50, já leva tratadinho assim né, só valeu amigão Claro Bom dia pessoal, beleza E essas carnes, tá de quanto quilo? 20 reais 20 reais, muito bem 15 Ah, 15 né Ah, que maravilha, se 20 já tá bom, imagine 15 Convidando a galera que vem para a feira Aqui meus amigos, preço é bem interessante para você sair muitas das vezes da rotina de supermercado Não que o supermercado seja ruim né É porque cada um já tem a sua particularidade Você vai comprar mais ou menos aonde você acha bom E aqui na feira, bom dia mestre, beleza? E aqui na feira você tem esse contato com o povo, o povo lhe vendo, você vendo o povo E quem sabe através desses vídeos vocês veem algumas imagens de algumas pessoas conhecidas Que talvez vocês não viam há bastante tempo Aqui na feira vocês encontram tudo Fala Deus Beleza, e aí amigão, beleza? E aí mestre, beleza? Eu nunca fui gravar o seu Pedro lá na Fumageiro Ah, o seu Pedro né É rapaz, porque às vezes o tempo é pouco né Mas outra oportunidade eu passo por lá A gente já sente falta E é, ah que bacana, muito obrigado Eu me sinto importante você dizer um negócio desse viu Muito bem, e hoje vocês tem o que, assim Eu tô vendo que a banca tá recheada, tá bastante bonita Mas me apresenta aqui essas uvas, como é? R$ 7,00 o quilo da uva, sem semente Sem semente Muito bem, e esse tangerino é? R$ 6,00 por 5,00 Sim, aqui é o maracujá Maracujá é R$ 6,00 o quilo Pra dar um quilo deve ser o que, um em 5, 10 R$ 5,00 ou R$ 6,00 Ah, muito bem E esses limões? Limão é doce por 2 Ah, o pessoal aqui é desenrolado E esses mamões? Mamão é 2,1 por 5 Que bacana E vocês vendem aqui na feira de Icraíbas E na Viarapiraca Viarapiraca é dia de segunda Lá na primavera Na primavera Ah, na primavera E amanhã também Na Fumageira Ah, que bacana Então meus amigos, estou convidando vocês que estão assistindo esse vídeo Quando for para Irapiraca Aqui, compre a eles, né? Valeu meus amigos Felicidades, viu? Da hora E essa aqui de verdura de vocês, está bem? Nossa também E esses tomates, está de quanto? R$ 100,00 o quilo E a batatinha? Pode surtir de tudo Ah, aí pode ir aqui também, né? Cenoura Cenoura Cibola Tomate e batatinha E o coentro, está de quanto? 3 por 2 3 por 2 Eu comprei de R$ 2,50 No supermercado lá em Irapiraca Ontem, um pé só Ah, meus amigos Vem para a feira Valeu meus amigos Sucesso Deixa eu dar mais umas voltinhas Por aqui Bom dia, meu amigão Tudo bem? Bom dia, galera Beleza? Bom dia Vocês estão daqui mesmo? Estão daqui mesmo Ah, muito bem E essa moça? Sua irmã? Ah, e esse rapaz? Meu sobrinho Rafael Muito bem, Rafael Aí vocês já assistem lá o nosso canal, né? Coisas de Irapiraca Vão assistir agora, né? Muito bem Que eu vim de Irapiraca para cá Gravar a feira Ah, tu assiste, Rafael? Eu assisto Muito bem, Rafael Felicidade para você e toda a sua família Viu, Rafael? Beleza, beleza Valeu Valeu Valeu, muito obrigado Na hora E aí, meus amigos Tudo bem? E esses excelentes abacaxi Está de quanto? Um é dois E ele é cinco Ah, rapaz Que maravilha Aquele é de real Aquele é de real, é? Ah, é Olha, gente Vocês querem economizar dinheiro? Venham para a feira Principalmente aqui Das imediações De Craíbas Alagoas É isso aí, amigão Valeu Muito obrigado E aqui, minha gente Está só começando Mais um excelente vídeo Aqui para todos vocês Vocês já observam Que tem mangas bonitas E aí, minha gente Beleza? Está de quanto? Essas mangas bonitonas? Quatro Quatro é cinco Muito bem E essas laranjas? Seis é dois Seis é dois Que bacana Convidando a galera Que vem para a feira Os amigos aí estão comprando Estão bem felizes, né? Muito bem J.C.M. Frutas J.C.M. Frutas Aqui na cidade de Craíbas Alagoas Bom dia, minha gente Tudo bem? Beleza? Então, meus amigos Vamos dar mais uma volta por aqui E queremos mostrar Que a feira está bastante animada Bom dia, moça Beleza? Está de quanto? Essas bananas bonitas? Seis de cinco E assim Ah, que bacana No caso é a banana prata, né? E aí, aquela lá Mais madura é de quanto? Cinco Cinco reais Muito bem Todo sábado Vocês estão por aqui, né? Que bacana Convidando a galera Que vem para a feira Vem aqui os amigos Ter esse contato E aí, boy Beleza? Na hora Quanto é um frete Que ela paga Daqui para o outro lado? Cinco Reais, né? Para a dona de casa Ali contratar Para dar uma voltinha Aqui na feira, né? Ah, muito bem O garoto é desenrolado Valeu Aí aqui, minha gente Vamos dar mais uma volta E espero que vocês Estejam gostando E aí, mestre? Eu vim de lá da esquina Essas macaxeiras Quem está bonita Está ela, viu? De quanto é o quilo? Três quilos por cinco Três quilos por cinco? Olha, está barato, viu? Estão convidando os amigos Quando quiser vir Comprar uma macaxeira De boa qualidade Procura aqui Qual é o nome do amigo? Dojival Procura o amigo Dojival Aqui na tradicional Feira de Craibas Eu observei aqui Que o senhor tem até feijão Maduro, né? De quanto é? Por quilo ou litro? Aí, seis reais Seis reais o litro Ah, que bacana Valeu, meu amigão Muito obrigado Sucesso Então aqui, minha gente É a tradicional Feira de Craibas Você que não conhecia Vem pra feira Aqui vocês veem Bastante coisa E amigão Esses queijos bonitos Está de quanto? Está de trinta e quatro De manteiga E vinte e oito de quilo Quer dizer que Esse queijão bonito Aqui de manteiga Trinta e quatro reais Trinta e quatro Aí o de quilo Está de quanto? O de quilo Tem o que não derrete De vinte e oito E o que derrete de vinte e sete Eita, vinte e sete reais Meio empregado, viu? E esse bolo aqui Como é o nome deles? É, Barra Branca Aí de quanto é a Barra Branca? A de onze reais Onze reais Ah, que maravilha Promoção Promoção Aí dizendo a galera Quando quiser procura aqui Um amigo Todo sábado O Wilson do queijo O Wilson do queijo Muito bem Valeu 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 Aí aqui meus amigos Vamos dar mais uma volta aqui Pela feira de Craíba Aí está os amigos conversando E aí amigão, beleza? Beleza Beleza E aí boy, beleza? Já pegou muito frete já hoje? Não Ah, o galeguinho é desenrolado Muito bem E vai cair uma chuvinha Daqui a pouco Uma chuvinha fresquinha aí Para molhar a terra Bom dia Meus amigos Beleza? Está de quanto Uma abóbora bonita dessa? R$4,00 Mais um quilo É Coisa de ir a piraca Viu? Valeu Meu amigão Na hora Olha aqui meus amigos Tem bastante uvas Banana Eita feira Espetacular Você já observa Que tem até biscoito Aqui a galera Bom dia pessoal Beleza? Comprando biscoito Deixa eu ver se a chuva Passa aqui Para eu dar uma voltinha E aí boy Está feliz? Pegou muito frete hoje E tu galeguinho? Pegou muito frete Ah O galeguinho é desenrolado E aí boy Beleza? Então vamos E vamos Meus amigos Bom dia Beleza? Aí vamos dar mais uma volta Por aqui Meus amigos Bom dia pessoal Beleza? E aí boy Beleza? Está de quanto Essas bananas? R$5,00 Uma banana bonita E essas maçãs? Ah Maçãs R$5,00 R$5,00 E as acerolas Tu já vendeu quase Tu estava de quanto litro? R$4,00 R$4,00 E essas uvas? R$9,00 R$9,00 Valeu meu amigão Obrigado Convidando os amigos Que vêm para a feira Comprar aqui E aí boy Beleza? Está gostoso Esse churros? Muito bem Eita minha gente A feira de craíba É muito boa E aí amigão Beleza? Um pacotão Desse biscoito Está de quanto? R$2,00 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 R$4,00 R$4,00 Aí tá de quanto, amigão? Um réu e cinquenta. Um réu e cinquenta? Vixe, não paga nenhum trabalho, né? Pois é, mas bom. O senhor vende porque gosta, né? Ah, que bacana. Ah, os amigos aí já compraram um bocado, não foi? Ah, muito bem. Só pra comprar a casa da velha da praia. Ah, e manter a casa também, né? Da hora. Porque ultimamente tá tudo caro. E a massa, o senhor... O senhor vende a massa? Já pra o camarada fazer. Ah, de quanto é a massa? A massa é seis, um milhão e um litro cinco, mas acabou. Já acabou, né? Eu ia levar pelo menos meio quilo agora. Tudo bem, mas acabou. Valeu, obrigado, viu? Pois tá bom. Na volta eu passo aqui. Se ainda tiver, eu levo mais uns três. O que é bom, o que é o porco, né? É, isso é verdade, viu? Mas vai dar tudo certo, viu? Valeu. Felicidade aí pra vocês. Obrigado. Tudo, meu irmão. Muito bom, valeu. E aí, beleza? Aqui a carne de porco, né? E essa carne tá bonitona, viu? Tá topa. Aí de quanto é essa carne comigo, Vendi? 15 reais. Ah, esse é o colchão de dezesseis. Quinze reais. Olha que bacana. Aí o que é o colchão que é dezesseis que você falou? Ah, essa aqui, né? No caso, você já vendeu quase tudo, né? O colchão passou. Então, uma amiga é de negócio, né? E eu queria depois um sarapatel. Sarapatel, como é que você tem o sarapatel? Aí, qual é o sarapatel? Aí, quanto é o sarapatel? Dez reais. De linha. Aí, dez reais que você fala é o quilo, é? Pra pessoa comprar e já fazer um sarapatel, né? E se o camarada quiser uns cinco reais, meio quilo, tu faz também? Faço também. Tu pode fazer aí cinco reais que eu vou levar. Que o Pedinho, meu filho, ele gosta. Só meio quilo. Valeu, amiga. Muito obrigado, viu? Vou dar mais umas voltas por aqui. E, meus amigos, ainda continuamos na tradicional feira de Craíba, Zalagoa. Eu peço se... Bom dia. Peço se você ainda não se inscreveu no canal. Inscreve-se no canal, me dá uma moralzinha, que eu fico bastante feliz. Oi, moça. Beleza? Aí, se você quiser comprar umas verduras de boa qualidade, também vocês vêm pra cá. E aí? Bom dia, meu amigo. Beleza? Já vim o preço, minha gente. Já vim o preço. Ah, muito bem. Já vim, olha. Tá de quanto esse esquiabo? 52 reais. 15 unidades por 2 reais. E esses mod de corico, bonitão? 1 real, 1 real. 1 real. E a cebolinha? A cebola é 1 real também. Vixe, eu não vou nem te dizer que eu comprei de 2,50 ontem no supermercado. Ah, meus amigos, verdura aqui na feira é muito bom. O preço, a qualidade e o atendimento, né? É assim. Convido a galera que tá assistindo esses vídeos, se for aqui das imediações, vem pra cá. Todo sábado, prestigiar os nossos amigos feirantes, né? Valeu, muito obrigado. A noite eu coloco lá pra nós assistir. Valeu. Então, meus amigos, essa é a tradicional feira da cidade de Craibas, Alagoas. E aí, amigão, beleza? Beleza, meu jovem. Na hora, esses feijões bonitão, tá de quanto? Barato demais, 8 reais e ainda concorre o ano de sexta básica. Ah, que maravilha. E essas bananas? Um é três, duas é cinco. Duas palmas, sim? Duas duzas. Duas duzas por cinco. Com barato, bom. Vixe, depois dá a volta quando eu vim, vou passar aqui, viu? E aí, essas outras pratas também é a mesma coisa? Ah, que bacana. Então, convidando os amigos que vêm pra cá, pra feira de Craibas, Alagoas. Beleza? Na hora. Então, meus amigos, essa é a tradicional... Bom dia. É a tradicional feira de Craibas, Alagoas. Você que não conhecia, passe a ser conhecedor. E venha pra mesma que acontece todos os sábados nessa linda cidade de Craibas, estado Alagoas. Aí eu vou dar mais uma volta por ali. Daqui a pouco, eu vou finalizar essa parte desse vídeo por aqui. Aqui tem um amigo que tá vendendo frango ou é carne de boi, amigão? Esse aqui é carne de porco. Carne de porco. O amigo aqui vende o frango e corta qualquer carne, se a galera quiser vir pra cá, né? É sim. Aí tá de quanto o frango? Doze e cinquenta. Doze e cinquenta. E se a dona de casa ou a dona de casa quiser, já leva cortadinho, né? É sim. Então, convidando os amigos que vêm pra cá. Valeu, amigão. Obrigado. Obrigado. E aqui, minha gente, é a tradicional feira. Já falei uns 200 vezes. Não vou falar mais não. Bom dia, meus amigos. Beleza? Não tem. Só o ouro. Só o ouro, né? Aqui, no caso, é o quê? O beiju. É. Ó, aí, licença, viu? É um pedação desse aqui, quentinho. Tá de quanto? Três reais. Três reais. E pelo jeito que foi feito agora, né? Agora mesmo. E essa massa pra fazer a tapioca? Bom dia. Bom dia. Cinquenta e quatro é o quilo? Ah, outra coisa, né? Aí, quanto é o livro aqui? É quatro. Ah, quatro reais. Já o amigo já prepara, já deixa prontinho na hora, né? Aí vocês comercializam aqui todo sábado, não é isso? É. Muito bem. Convidando os amigos que vêm pra feira. E aí, beleza ou beleza? Beleza. Muito bem. Volta a banca. Muito bem. Ó, os amigos vendem as galinhas tudinho aí de uma vez só, foi? A batata. Mas de quanto é, amiga? Uma dessa? Vinte e cinco, é? Vinte e cinco. Ah, trinta e cinco. Ah, que bacana. Convidando os amigos que também vêm pra feira. Vocês compram frango vivo de todas as raças. E aí, moça, beleza? Tá de quanto a batatinha? Seis reais e a cebola. É tudo seis, é? Aí, tanto faz a tomate, cebola, né? Ah, que bacana. Então, convidando a galera que vêm pra cá. Todo sábado, eu vou comprar aqui a vocês. Bom dia, gente. Tudo bem? Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Ei, que a feira espetacular. Valeu. E aí, mestre? Essas carnes bonitas ainda tá de quanto quilo? De quinze e de dezesseis. Uma costela bonita dessa de porco, né? E o colchão tá de quanto? O colchão de dezesseis. Qual é o colchão? Ah, ué, galera. Aqui com cuscuz, com feijão verde, com fava, né? Aí paga dezessete reais o quilo. Aí se o camarada, de repente, quiser uns dez, vinte quilos, ainda tem um bom desconto, não tem? Dezesseis. Ah, que maravilha. Então, convidando a galera que tá assistindo esse vídeo, que vem pra cá. Todo sábado, eu compro aqui a vocês, viu? Valeu. Felicidade. E aqui é o homem do cinto e sandália, né, amigão? E uma sandália bonita dessa de quanto? Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais de couro, pneu, de três. E essas aqui, assim, de trinta e chuva. Ah, que bacana. E um cinto desse? Cinto a partir de dez reais. Ah, então convidando a galera que vem pra cá. Vem pra cá, pra nós praíba, todo sábado, nós estamos aqui na área. Muito bem, amigão. Valeu. Deixa eu me esconder aqui, moda a chuva. Bom dia, meus amigos. Beleza? Beleza, irmão. E esse queijo bonitão tá de quanto? Esse queijo de coalho aqui? Vinte e oito. Vinte e oito. E aqui é o quê? Macasada. E de quanto é macasada? Quatorze. E esse bolo aqui? Doze. É bolo batido, é que fala? Barra branca. Ah, barra branca. Ah, que nem tem que tá aqui. Não compra mais coisa de coalho. É verdade. E esse de manteiga? Trinta e quatro. Trinta e quatro. E esses biscoitos que são bonitão, é de quanto? Doze quilos. Doze quilos. Aí o amigo comercializa aqui todo sábado? Todo sábado. Além dessa feira aqui de Craíba, vende outra... Folha Miúda. Folha Miúda no domingo, né? É. Ah, que bacana. Então convidando a galera que procura o amigo. Qual é o nome do amigo? Antônio. Procura o Antônio aqui em Craíbas ou em Folha Miúda no domingo, né? Muito bem. Eu vou esperar a chuva passar aqui um pouquinho para eu ir ali para o outro lado. Aí começou a chover, galera? Aí o pessoal já fica aqui se escondendo da chuva igual a minha. Ah, que maravilha. Chuva é coisa de Deus. Coisa espetacular. Aí enquanto a chuva passa, eu vou... E aí, beleza? Na hora. Aí eu vou finalizar esse binho. Já tomei antes, vou tomar depois. Já tem um aqui. Ah, depois. Aí meus amigos, eu me fio aqui para o outro lado e vou já finalizar esse vídeo. E aí, beleza? Beleza. Beleza, beleza. Banca do Ginaldo. Banca do Ginaldo. 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 Ginaldo doce. Aí no caso do Ginaldo doce já vendeu quase tudo. Ah, não é tu não. É outro. Aí já vendeu quase tudo. Faz tudo. Aí de quanto seria um pedação desse doce? Aí é um quilo. É um quilo. Não só é um quilo assim doce, né? É o fio dela aqui. Aqui é o fio do Ginaldo. Qual é o nome dele? Meu nome é Pedro. É Pedro. Fala Pedro. Todo Pedro é prezepeiro, né? Aqui é o Alves, né? É Aris. É Adriel. Muito bem. E o nome do senhor? Pé de Pato. Pé de Pato. Vai tomar uma pituzinha, né? Vai tomar uma gorda. É muito bem. Só dá alegria para ver a reportagem. Ah, que bacana. Eu deixei de tomar ontem. Até ontem eu estava bebendo. Foi. Eu vou dar uns tempos. Aí eu comecei hoje. Ah, tá certo. Tá certo. Com um carinhozinho é muito bom, né? Obrigado pelo respeito e o carinho e a educação da vossa excelência. Ah, que maravilha. Eu que fico feliz. Obrigado. E aqui, amigão, esses bolos aqui. É dele também, Ginaldo. De oito reais aqui. É de oito, né? Esse aqui é o Barra Branca que fala, né? É de oito também. Ah, que bacana. Então, vou só esperar a chuva passar para eu gravar outra parte aqui. Aí, por enquanto, vou finalizar por aqui. Aí, espero vocês aí firme e forte nas próximas partes aqui. Lembrando que eu me encontro aqui na tradicional feira de Craibas, Alagoas. Valeu, meus amigos!